Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Gente, hoje é segunda-feira, eu tô meio assim ainda, meio baqueada, morrendo de sono, mas ó, quem tá aqui chorando, sem parar, esperando pra eu ir passear com elas. Eu cheguei até a colocar roupa de academia, porque eu não fui pra academia, mas eu ia fazer exercício em casa. Só que eu comecei a olhar o negócio de um curso que eu quero fazer, e aí eu comecei a olhar o negócio do curso e acabou o tempo, foi passando, faltam dois minutos pra nove horas, e aí agora eu vou sair com elas, porque elas estão precisando ver a rua um pouquinho, né, tadinho? Gente, cachorro dentro do apartamento, é assim, tem que sair, tem que dar atenção, porque senão, coitadinhas, elas ficam meio depressivas, sabe? Então é isso, eu vou sair, talvez eu passe na padaria ali pra eu comprar um leite, pra eu fazer kefir, e, gente, minha cozinha, vocês viram, né, domingo, gente, eu fiz muita coisa domingo. E aí, minha cozinha acordou quase toda plim, mas ontem a gente pediu uma pizza, e eu tava muito cansada ontem, porque eu fiquei o dia inteiro, vocês viram, né, eu fiquei o dia inteiro fazendo coisas, e aí eu não tava dando conta mais de ficar em pé aqui na cozinha, e eu não vou fazer mais nada. Inclusive, eu vou aproveitar e vou descer com esse lixo de uma vez, porque assim, né, a gente vai juntando o lixo aqui, vai juntando, e aí, depois tem que ficar descendo com aquele um milhão de sacolas. Então eu vou lá passear com as cachorrinhas, e depois a gente volta pra dar um jeito na casa. Oi, oi, voltei, gente! Agora são 16h39. O que que aconteceu? Eu tive que resolver umas coisas, e também fiquei olhando a questão do curso. Até comprei, vou fazer um curso de bordado, e aí eu fiquei a parte da manhã resolvendo essas coisas, e aí eu comecei a ficar com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça na parte da tarde. Aí eu deitei, sabe? Tava deitada, eu ainda estou com dor de cabeça, mas eu lembrei que eu preciso guardar aquela carne moída, porque carne moída, ela tava novinha, gente, vermelhinha quando eu trouxe. E agora já tem, como eu tirei, eu não preparei ela, né, ela já começa a ficar um pouco mais escura, tá vendo? Então eu tenho que preparar antes que ela comece a estragar. Vou fazer os bifes de hambúrguer, e vou mostrar pra vocês. Não tem segredo, não, eu acho que eu mostrei a última vez, né, como que eu faço bife de hambúrguer. Eu não lembro, mas eu vou mostrar de novo. Eu nem faria nada. E aí, hoje também eu tenho que trocar a água. Essa água aqui é daquela... da quinoa, que eu coloquei de molho, né? Então eu vou... daqui a pouco eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, e tenho que guardar as vasilhas também. Eu não vou arrumar a casa hoje, não vou fazer rotina do dia, não vou fazer essas coisas, porque eu tô com muita dor de cabeça mesmo. Eu não tô com... não tenho remédio. Eu até falei com o meu marido pra, quando ele estiver voltando, ele comprar. Porque isso... mas assim, a casa também não tá desorganizada, sabe? Tá precisando, né? É passar o aspirador de pó, limpar o chão, porque tem bastante pelo no chão das cachorras. E talvez eu anime, né? Talvez se a minha cabeça melhorar um pouco, eu... eu faço... Eu vou... eu faço não, tô até perdendo o tom, o fim da meada. O quê? Fio da meada. Ô, meu Deus! E aí... é isso. Vou começar lá fazendo os bifes de hambúrguer, vou deixar preparado. E eu tenho que picar umas frutas também. Vamos ver até onde a minha cabeça vai me permitir. É... eu amo banana. Gente, eu fiz sacolão, mas eu comprei tanta coisa e eu realmente esqueci. Deu aquele branco na minha cabeça que quinta-feira... Quinta-feira eu vou viajar. Então, quinta, sexta, sábado e domingo eu tô fora. Quatro dias fora. Então, comprei as coisas. Vou ter que congelar a maioria, porque... Eu esqueci. Esqueci mesmo que eu vou viajar. É... vamos começar. Então, eu vou começar guardando as vasilhas pra liberar essa bancada aqui. E depois a gente parte ali pro... pro bife de hambúrguer. Vou ver se eu acho algum remédio pra eu tomar, porque eu tô dando conta de sua cabeça. Música... Música... Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom gente, aqui tem 1,5 kg de carne moída, eu terminei, nem falei com vocês, eu terminei de guardar as vasilhas, e aqui tem 1,5 kg de carne moída, ui, cai não, 1,5 kg, e aí eu vou colocar tempero, eu faço só isso, só coloco os temperos no que eu quero, isso aqui é o alho que eu tinha picado, deve ter uns 3, 4 dentes de alho aqui, ou até menos, acho que deve ter menos, Ah, eu tenho que picar uma salsinha e cebolinha também pra colocar aqui, porque acabei esquecendo que já acabou, vou usar esse alho e essa cebola toda que tá aqui, vou colocar um pouco de sálvia, sálvia é, eu li na internet uma vez que sálvia é bom pra realçar o sabor, Então pra não ficar usando realçador de sabor, glutamato monossódico, eu acho que é isso mesmo que chama, glutamato monossódio, glutamato, gente, ele é um realçador de sabor químico, né, e ele faz muito mal pra saúde, dá muita dor de cabeça inclusive, e tem praticamente todos os temperos prontos que a gente compra, Então eu pesquisei qual era o, eita, que barulhão, eu pesquisei qual era a erva que dava pra realçar sabor e apareceu lá que é a sálvia, e aí eu vou comprar umas mudinhas, vocês vão ver, vou comprar umas mudinhas de tempero, sabe, natural, porque esses secos assim, vai passando o tempo, eles ficam com gosto de armário velho, gosto de coisa velha, sabe, Então eu vou, vou ver se eu compro umas mudas, ou então ver se eu consigo, lá na casa da minha avó que tem quase tudo de temperinho, aí agora eu vou picar uma cebola, vou picar uma ou duas cebolas, dependendo do tamanho. Eu já piquei a cebola aqui em rodelas, nossa, meu olho tá ardendo, gente, misericórdia, piquei aqui em rodelas, e eu uso a Neisser Dicer pra picar, e uso essa telinha aqui, mais fininha, tá vendo? Tem essa quadradinha aqui, que é bom pra picar batata palito, pra fritar, e essa daqui, que é pra picar pequenininho, ó, aí eu nem coloco o recipiente dela não, eu já pico direto aqui dentro, tá vendo? E aí, só ir picando, depois mistura, eu piquei uma cebola só, porque a cebola era razoavelmente grande, às vezes coloca duas de uma vez, enorme oito ardendo, misericórdia. Eu esqueci de molhar a mão, conforme a Raíssa ensinou pra gente, mas o foco fosfé que vai dar certo. Aqui, e pronto. Dá uma batidinha, tira o excesso que fica aqui, e pronto. Agora mistura com a mão mesmo, gente, tô misturando com a mão mesmo. Agora eu vou colocar, sabe o que eu gosto de fazer? A câmera tá balançando, que eu coloquei num outro tripé diferente, sabe o que eu gosto de fazer? Eu tenho esse daqui, esse molho, esse negócio pronto aqui, que eu comprei já tem um tempinho. Eu sempre compro, né, falo com vocês, que eu compro pra quebrar galho, porque às vezes acaba o tempero, acaba o alho, acaba o sal, a gente não vê. Então eu sempre gosto de ter, esse aqui tá cheio, ainda tá na metade. E aí eu gosto de ver quais ingredientes tem, olha, por exemplo, esse aqui tem. Água, cloreto de potássio, coentro, maltodextrina, cebola, alho, orégano, condimentos preparados de cebola e alho, realçador de sabor, aquele que eu falei, glutamato monossódico, e acidulante. Então, de natural aqui tem coentro, cebola, alho e orégano. Então assim, eu gosto de ver quais ingredientes eles colocam, pra eu, sabe, copiar, pra eu colocar igual. Aí eu vou pegar aqui agora o orégano, deixa eu achar ele aqui, né. Vou pegar o orégano e vou colocar um pouquinho. Orégano, ó, orégano, ai, saia. Eu vou colocar, eu tenho orégano fresco ali, mas vai me dar um trabalho, porque eu vou ter que tirar folha por folha, e vou, não pode colocar muito não, senão tira todo o sabor, tá, gente, orégano é forte. E eu vou mostrar pra vocês ali, vou pegar aqui pra mostrar, ó. Ele, ele é pequenininho, tá vendo, a folhinha? Isso dá um trabalho, gente, pra tirar. Aí eu vou ter que tirar folhinha por folhinha, ainda tem que passar no processador. E aí, como eu tô com um pouco de pressa, eu vou fazer com esse seco que eu tenho mesmo. Dá aquela misturada básica. Essa carne aqui tá sem, tá sem, deixa eu ver se ela vai dar liga na hora que amassar. Acho que nem precisa colocar ovo, porque se você estiver amassando e ver que ela não tá dando liga, ai, gente, tá balançando, né? E ver que ela não tá dando liga, aí tem que colocar ovo, tá, na massa. Mas eu prefiro não colocar. Fica um sabor muito bom. Aí, olha só o problema de comprar essa, a salvia, ela vem cheia de galhinhos, tá vendo? Olha aqui um galhinho. Aí tem que ficar tirando. Por isso que eu quero comprar uma, comprar uma, como é que fala, gente? Uma natural, né? Aí agora, coloca sal. Eu gosto de colocar um pouquinho de pimenta também, mas a minha pimenta tá acabando. Tem que olhar se eu tenho. Coloca sal. Ups, cai não. Câmera, calma, não criamos pânico. Sal. E mistura. Isso aqui, gente, vai ter que ser assim, no olho mesmo, tá? Porque como é que você vai provar a carne crua? Não tem jeito, né? Aí, você vai pôr no olho mesmo os temperos que você gosta e torce pra ficar gostoso. Mas sal é aquele negócio, né? É melhor faltar do que sobrar. Porque faltando sal, você só coloca por cima e pronto, acabou. Agora, se sobrar, né? Não tem como. Eu vi, a Rachel Ray ensinou lá outro dia, assim. Ela faz a carne toda e aí tira um pedacinho, um tamanzinho assim, olha, e frita. E aí, depois que tá frito, ela prova o sabor, entendeu? É uma boa ideia, né? Vou fazer isso. Olha só. Já temperei tudo com tudo que eu queria temperar e agora eu vou colocar lá na panelinha. Coloquei um fiozinho de azeite só pra dar sabor. Porque ia precisar mesmo, não ia precisar não. Vou colocar aqui e conto pra vocês. Tô voltando porque eu esqueci que eu não piquei a cebolinha, gente. Eu já vou picar tudo. Eu prefiro picar com tesoura, sabe? Mas a minha tesoura, tá? Eu tô precisando comprar uma só pra deixar aqui na cozinha. Porque ela anda a casa inteira. E não é higiênico, né? Eu vou ter que trocar o celular de lugar que ele tá balançando igual não sei o quê. Eu tenho que olhar lá o... Acho que esse santo aqui tá bom. Tem que olhar lá o bifinho que eu coloquei. Vamos ver aqui. Camãozinho do bifinho. E já tá bom. Vou provar as três. Hum! Precisa de sal. Tá precisando de mais sal. Vou colocar mais um pouquinho só de cebolinha. E... Eita! Foi um negócio inteiro de cebolinha. Eita! Mais um pedaço, ó. E vou colocar mais sal. E aí mistura, gente. Mistura esse trem. Mistura. Mistura bem. Pra cebolinha ficar bem espalhada, sabe? Você não... Não correr o risco de comer só cebolinha no bife. Tem que misturar direito. Senão vai comer só cebolinha. Eu já vou misturando e vou amassando. Ó. Aí vou fazer de novo o mesmo procedimento. Vou colocar mais um pouquinho de sal. Porque eu tô achando que deve tá sem sal. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou tirar um pedacinho. Vou provar. Vou colocar pra fritar. Ups! Volta aqui pra dentro. Eita! Esse aqui não pode ser. Que eu peguei com a mão suja de sal. Então, pera aí. Aqui, ó. Peguei mais um pedacinho. Vou colocar lá na panelinha. Ó. Já tirei de novo. Lá da panelinha. Vamos provar agora se tá bom de sabor. Agora sim. Hum! Tá maravilhoso. Agora o resto aqui da cebolinha, coloco na vasilhinha e coloco no congelador. Bom, agora pra montar os hambúrgueres, vocês sabem que eu faço tudo pesadinho. Então, eu coloco aqui a vasilhinha, tiro o peso dela. E aí eu vou colocar, vou pegar uma colher aqui, 150 gramas de carne moída. 150 gramas em cada hambúrguer. Vou colocar e apertar. 134... 150 gramas. E aí, só ajeita aqui mais ou menos. Fecha. E aperta aqui, ó. Aqui no fundo. Esse negócio foi baratinho, gente. Eu fui no supermercado, vi uma vez e falei, Nó! Preciso comprar isso. Porque às vezes a gente deixa pra comprar depois e volta lá e não tem mais. Aí, aproveitei e comprei. Ó, até agarrou aqui um pouquinho. E aí, tirou daqui. Saia, por favor. Saia inteiro. Gente, ele não quer sair. Por que que não tá querendo sair? Me explica. Ó. Saiu. Ops, pôs no lugar errado. Saiu, mas ele tá quebrando, ó. Acho que eu vou amassar mais um pouco, porque eu não quero colocar ovo, não. Eu vou amassar ela mais um pouco pra ver se ela dá liga. E aí, eu volto com ela ali pra forminha. Aí, você se pergunta como que ela vai dar liga. Tá vendo esse negócio branco aqui? O pouquinho que eu amassei ali é a gordura da carne. A gordura da carne vai soltando, entendeu? Por isso que ela vai dando liga. E aí, não precisa você ficar colocando ovo. Bom, isso eu acabei de deduzir. Se eu estiver falando besteira, por favor, me avisem. Mas eu acho que é isso mesmo. Aí, coloco aqui de novo. Vaselinha. Tarô. Vamos lá. 150 gramas. Um bife de 150 gramas. Eu acho 150 gramas muito, sabe? Só que 100 gramas é pouco. Eu tinha que achar um meio termo, sabe? Mas acaba que eu não acho. Aí, ajeita aqui. E virou. E agora, aperta. Aperta por igual, pra ele ficar igual. Ai, ai. Tirou. Saiu. Ainda quebrou um pouquinho, mas vai ficar, gente. Aqui, ó. Agora, só fazer um por um. Não tem segredo. Só isso. Eu gosto de pesar. Se você não tiver balança, arruma balança, gente. É tão baratinho. Quebra um galho na nossa vida. Ou então, você faz no olho mesmo. Agora, eu vou fazer. Daqui a pouco, eu mostro pra vocês. Bom, gente. Deu 11 bifes. Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando. Tô ajeitando com a mão mesmo. Porque eu acho que ele fica mais juntinho quando eu faço essa primeira apertinho aqui com a mão. Aí, depois, eu só viro ele aqui. Aperto uma vez. Tiro. E, pra sair, tem que dar uma sacudida, ó. Sacudiu. Saiu. E pronto. Deu 11 bifes. E ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Bom tiquitinho. Então, eu vou colocar ali na frigideira pra provar o sabor. Tô pensando melhor. Vou fazer uma almôndega porque eu não tô com fome agora, não. Na verdade, eu tô. Mas eu vou comer outra coisa agora. Faço a almôndeguinha. E é isso. Pronto. Aí, sujou. Colocar pra lavar agora. Agora, eu vou lavar aqui a quinoa. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, olha. Pera. Tá vendo umas bolhas aqui, assim? Essas bolhas é o que faz mal pra gente. Então, agora eu vou lavar. Como é que eu faço pra lavar? Primeiro, eu tento tirar as bolhas com a concha. Eu tiro assim, ó. Cai até um mosquitinho aqui dentro. Ó, tiro. Mas não tem necessidade, não. Eu só faço isso porque eu fico cismada que essas bolhas não saem. Aí, eu jogo aqui. Ó, o trem não veio. Vem pra cá, negócio. Aí, eu jogo aqui na peneira. Ops. Gente, eu treino. Aí. Aí, com água. Com água de... Do filtro. Eu termino de colocar aqui. E. Gente, esse trem custa sair da vasilha. Agarra que é uma beleza. Roda, roda, roda. Pronto. Aí, eu jogo água do filtro. E coloco mais um tempinho de molho. Tá? Jogo aqui de volta. E completa com água. E deixo mais um tempinho de molho. À noite, já pode trocar. Então, é isso, amores. Eu... Ainda tá faltando eu separar. Lavar a couve, o alface e o manjericão. Picar e congelar ele. E aí... A pia tá ali cheia. Ai, mas minha cabeça ainda tá doendo um pouco. Eu vou encerrar o vídeo. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Ah, no próximo vídeo eu mostro pra vocês como eu faço a quinoa, tá? É... Não vou fazer hoje, não. Provavelmente eu vou fazer só amanhã. Então, no próximo vídeo eu mostro pra vocês como eu vou preparar a quinoa. Então, agora eu fui. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend